Mas as olimpíadas já acabaram e eu tô é com vontade de Brasil Este homem aqui vai cantar o chan, vou dar de ouvir chan O que é o chan, o que é o chan, o que é o chan, o que é o chan O que é o chan, o que é o chan, o que é o chan Agora sim Meu nome é Maria, Maria, Pagão De 29 anos, sou do Bahia, paianíssima Eu sei que eu tenho, não sei se outros tem, né? Eu tenho talento, eu tenho paixão Eu sou a instrutora Eu vivo de música, respiro música Com música Com certeza, eu vou ficar todos os jurados Sofá, surfa Vai ficar largo Me aguardem E aí Clarice? E aí surfa O que você vai cantar hoje pra gente aqui? Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu amo estar aqui, né? Eu queria estar aqui, pra gente vocês Olha, pra gente os animados Como é que é? Eu amo estar aqui, pra gente vocês Sendo julgado com vocês, inclusive Enquanto o tempo já E enquanto Padridos É um... é um sonho antigo, inclusive É um sonho antigo, inclusive É isso que eu tenho, meu amor É que tá tão travado que você não vai conseguir cantar Eu quis dizer que é uma honra Eu tô conseguindo É? Então vai Brasil Minha voz entendecida Não, 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 não Pode parar, obrigado Não, obrigado, não Pera, 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 pera A gente vai cantar, já Posso que tá lá? Eu tava vagunhada, vambora Respira fundo e vai, Vira Vai lá Vou até dar um rolê aqui Retoma Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Seu jeito é todo especial de ser Fico louco com você Te abraço Primeiro, primeiro, primeiro que você tá cantando Acho que tá melhor Brasil Minha voz entendecida Já cantou seus braços Nas pessoas como miradas Mais ardentes canções Mas agora o teu cantar Meu Brasil eu quero escutar Nas preces da sertaneja Nas ondas do rio Esse rio do Rio Minha voz entendecida Continente a caminhar No céu No mar No terra Cantava assim Clarissa Olha a série Você acha que você tá cantando bem? Vocês vão jogar Não Não Eu canto bem Um gosto de música Olha O Fábio também Eu não consigo nem entender o que você tá falando Joga Jura? Juro? Chega um pouquinho mais perto aqui, por favor Tem gente que gosta Cantar com as duas caras Tem gente que gosta Sim, senhor Clarissa, você gosta de cantar? Eu não gosto muito Eu vivo na música Você tá feliz? Eu tô Tá feliz? Tá feliz de estar aqui? Estou muito feliz Muito Você cantou quatro, cinco músicas já Tá bacana, né? Pra mim tá, pra vocês tá? Tá bom A gente tá bom A gente não vai nem te julgar Já valeu tua apresentação Tá bom O outro ano que vem Pra cantar de novo pra gente Tô tá Obrigada Muito obrigada Tchau, meu amor Obrigada Tchau, Clarissa Tchau, Clarissa Tchau, Clarissa Tchau, Clarissa Tá bom Tchau, Clarissa Tá bom Tchau, Clarissa Tchau, tchau.